Então eu posso vir pra cá, turno extra, vem pra cá, e vai avançando, e vai avançando, e atira ali, velho. É isso, ó, mata essa torre, peguei a torre, mata o bagulho, tá aqui nele, mata o do rei, matei, meu Deus do céu, que loucura esse jogo. Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala o Maxi, bem-vindos novamente a Shotgun King, The Final Checkmate. Vocês gostaram muito dos outros jogos, eu vou trazer mais desse aqui, porque eu ainda vou trazer um jogo, um vídeo desse aqui, com um cara que joga xadrez, mano, vocês vão gostar do jogo, tá? Mas hoje eu quero tentar fazer um segredo, e aí qual é o segredo, você me pergunta, tá? Eu vou jogar o modo trono, eu vou primeiro jogar aqui no modo normal, que eu ainda não terminei, eu cheguei só até o andar 11, eu tenho que chegar no andar 12, e tentar ganhar, e aí pra liberar as outras dificuldades, né? Mas hoje eu quero tentar fazer, se possível, não sei se é possível, o final do Bispo Preto. Então vamos lá, pessoal, agora começando o modo normal aqui, eu quero tentar pegar dois itens, tá? Um que é a Teocracia, e o outro que é o Livro Vermelho, The Red Book e Theocracy, tá? Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir fazer funcionar, achar o final secreto, essa é a verdade, tá? Deixa eu clicar aqui pra carregar minha 12, eu não quero me mexer, porque eu tô numa posição ótima. Eu vou sair matando geral nesse começo aqui, que eu não preciso me preocupar muito. Deixa eu matar aqui a torre, beleza? E agora a gente pode ir pra cima do rei. Deixa eu só encher duas balas aqui, a gente senta duas balas nele, matamos. Então eu preciso dessas duas cartas pra conseguir ir pro time do outro lado. No momento não veio nenhuma dessas. Ok, tem esse negócio que eu posso dar strafe, eu posso ir pra direita. Eu não sei qual que é a parada, mas eu vou ver aqui, mas não melhora nada, é só os backups vêm um turno antes. Vamos avançar aqui. Filho da mãe chegou até mim, né? Vamos matar o cavalo. Mata o Bispo. Não matou o Bispo? Tá de zoeira comigo. Ok. Atira na torre, então, porque ela vai querer me matar. Olha lá, veio o backup. Puta, eu tomei um checkmate. Você tá de palhaçada comigo que eu tomei um checkmate. Eu consigo matar? Eu não consigo matar a torre. Eu tomei um checkmate. Você tá de zoeira comigo. Eu não consigo matar, né? Não. Meu Deus do céu, esse jogo. Ok, esse jogo realmente é bem difícil, né? Às vezes... Ai, vamos lá, vamos tentar mais uma vez aqui. O desafio... Eu tô tentando fazer o final secreto, mas não consigo, eu sou burro. Mato o cavalo. Mato o cavalo. Mato o Bispo. Boa. Vai pra cima do rei já, velho. Desencana do restante das coisas. Vai pra cima do rei, ó. Já vai atirando de longe, sei lá. Mata a torre, ó. Pronto. Matou a torre, não tem como perder, certo? Afasta. Atira e atira. Beleza. Vamos ver se a gente consegue pegar cartas melhores dessa vez. Ó, essa carta é muito boa. A presença de Augusto. As peças que não são o rei não podem vir perto de mim. Mas remove um Bispo e tira os peões. Eu não sei se remover o Bispo é uma boa, porque eu tô querendo carta que melhora o Bispo. Essas duas cartas que eu falei, teocracia, você tira o rei e agora o Bispo é que manda no tabuleiro. Você matou o Bispo, você ganha. E, puta, quanto peão, rapaz. Minha mãe do céu. Beleza, mata ali. Vem pra cá. Ah, as cartas não podem ficar perto de mim, velho. Ó que legal. Afasta. Mata. Mata. Foca. Foca no rei. Foca no rei. Boa. Matou tudo. Focar no rei, velho. Isso aqui é matar o rei. Vambora. Opa, achei o primeiro. Eu vou ter que pegar isso aqui. Uma vez por turno eu posso pegar uma das peças que não são o rei durante o meu turno, no final do meu turno. E o outro aqui, ó. E adicionar um Bispo. Eles movem agora assim e assim, mas eles não atacam. Eles só atacam na diagonal. Red Book. Primeiro a carta que eu preciso. E adicionou um Bispo, né? Adicionou um Bispo ali. Vambora. Vamos pra cima. Senta o tiro nesse peão, velho. Senta o tiro no peão e já vai acertando o rei lá no fundo, ó. Isso. Vem cá. Mata esse aqui. Boa. Eu preciso... Uh, aqui não pode, né? Vamos vir pra cá. Vamos vir aqui, ó. E ataca o rei, rapaz. Ah, eu não tenho. Recarrega. Ataca o rei. Boa, matamos. Boa, garoto. Vambora. Maravilha. Uh, o que a gente pode fazer agora? Vai, fala que eu pego... Ah, agora é o Homecoming. Não tenho o que fazer. A dama vai vir aqui, né? Ó, eu posso jogar um turno extra depois que usar uma Soul Card. Isso é fenomenal, cara. Eu vou fazer isso agora. Quer ver? Eu quero matar a dama, mano. Vamos ver. Eu consigo mexer a dama? Uh, faz o seguinte. Anda com o cavalo. Boa. Turno extra. Ataca. Ataca. Boa. É... Uf. Pera. Vem pra... Uf. Vem pra cá e ataca aqui. Peguei mais uma carta, certo? Vamos atacar assim. Recua. Mata. Recua. Atira. Recua. Oh, fuck. Atira. Eu preciso gastar essa carta aqui, rapaz. Eu posso jogar fora essa carta? Eu não posso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não vou fazer nada aqui. Eu vou... Eu vou vim... Eu vou atirar só. Atira. Boa. Se mexe pra cá. Isso, garoto. Atira. O que eu fiz? Eita, porra. O que eu fiz? Eu peguei a torre. Eu posso atirar com a torre? Atira. Meu Deus. Eu posso atirar com a torre. What the fuck? Eu posso matar essa torre? Agora eu posso. Mata a torre. Boa. Atira no rei. Bora. Mata o rei. Não tá carregada a arma. Oh, fuck. Vai. Mata o rei. Mata o rei, cara. Mata o rei, filho da mãe. Mata o rei. Boa, matou. Cara, eu quase morri, velho. Mas o que é isso? Eu posso pegar a torre? Eu não tinha entendido essa carta, então. Ok, eu vou pegar o Blunderbuss aqui. E os peões agora podem atacar os primeiros dois quadrados na frente deles. Tudo bem. Eles agora têm uma lança até os peõezinhos ali. Vamos utilizar isso aqui. Turno extra. Atira. Atira. Vai matando já. Tá ligado? A gente recarrega. Eu quero ficar parado. Boa. Agora a gente anda e atira. Meu Deus. Turno extra. Agora... Vem. Não, não, não. Vem pra cá. Por que eu posso atirar com isso aqui? Não faz sentido. Eu ataquei uma pedra no outro, cara. Mata os peões, velho. Pelo amor de Deus. Vem pra cá. Mata o peão. Boa. Avança. Atira na dama. Vamos lá. Mata a dama agora. Agora é hora de matar a dama. Vai. Vem pra diagonal aqui. Turno extra. Ataca. Ataca. Matei. Peguei uma torre. Tá bom. Agora mata o rei. Preciso de mais bala, velho. Sem bala tá difícil. Vai. Matei. Boa. Oxi. Meu Deus. Eu preciso de mais bala nesse negócio aqui. Oh, mais bala, hein? Mas o rei tem mais vida. Remove dois peões e adiciona uma torre. Mais adiciona... Caraca, eu fico com três balas na minha doze. Eu quero isso aqui. Quero ficar com três balas na minha doze. Eu preciso ainda da carta Teocracia, né? Eu ainda não consegui essa carta, não. Mas vamos lá. Eu tenho três balas agora. Eu quero ver se eu faço assim, ó. Não, eu não posso. Vamos avançar. Eu vou ter que matar esses peões. Não tem jeito. Não tem jeito. Mata o rei. Mata. Isso. Tá dando dano, ó. Tá dando dano. Três tiros, velho. Ok. Recua. Recua. A gente consegue... Quanto de vida tem a dama? Eu quero fazer o seguinte. Recua, não. Aqui eu vou ter que dar tiro só. Dar tiro. Dar tiro. Matei. Boa. Eu queria usar a torre pra recuar um quadrado e matar a dama pra pegar a carta da dama, que ela é geralmente melhor, né? Ok. Adiciona três peões e melhora o meu Fire Power. Mas quando eu tenho uma peça perto de mim, essa carta não funciona. Mas nenhuma peça pode vir até perto de mim. Eu posso ficar de longe. Vambora. Caraca, mas é muito peão, né, velho? Jesus, quanto peão. Vamos lá. Avança pra cá. Mata. Mata. Eu tenho medo de não conseguir matar. Então eu vou ter que recuar mesmo. Matar um pouco desses bagulho aqui, velho. Pelo amor de Deus. Isso. Dama. Agora é a hora de você morrer. Peraí. Não, ainda não é a hora, não. Eu não consigo fazer nada. Eu tenho que vir até aqui. Eu vou tomar um checkmate. Jesus, eu vou tomar um checkmate. É isso mesmo? Eu vou tomar um checkmate? Eu não tenho pra onde correr? Você tá de brincadeira comigo? Os caras botaram duas... Nossa, velho. Eu não acredito que eu perdi de novo. Esse jogo não dá, velho. Pelo amor de Deus. Eu não tenho o que fazer. Ah, pera. Eu posso usar a minha carta? E eu tenho um turno extra. Então eu posso vir pra cá. Turno extra, vem pra cá. E vai avançando. E vai avançando. E atira ali, velho. É isso, ó. Mata essa torre. Peguei a torre. Mata o bagulho. Tá aqui nele. Mata o rei. Matei. Meu Deus do céu, que loucura esse jogo. Ok. Eu tenho um turno extra quando eu uso a carta. Eu tenho que lembrar disso. Ó, esse aqui diminui a vida do rei, hein? Puta, mas troca de posição com a torre quando toma dano é horrível. Tá, eu vou pegar um que eu tenho mais carta, mas aparece mais um cavalo na brincadeira. E eu perdi uma munição, hein? Vamos atacar de longe, rapaz. Isso. Essa é a parada. Vamos pegar mais uma carta. Jesus. Calma. Recua aqui. E ataca esse cavalo. Boa. Matei dois cavalos, velho. Que isso. Vem pra cá. Ah, esses peões são uma desgraça, né? Mata aqui. Vem pra cá. Mata aqui. Boa. Vai. Avança em cima do... Avança em cima aqui. Boa. Quanto que ele tem de vida? Quatro. Cara, eu acho que eu consigo fazer assim, ó. Usa aqui. Não, não. Vem pra cá. Eu vou ter um turno extra, certo? Vou ter um turno extra e mata o rei. Boa. Colei no rei. Dei um tiro de doze na cara dele. E agora no velório vai estar a rainha lá, nem sabendo o que é o marido dele que morreu. De tanta... Né? Ficou tudo, né? Zoado. Tem esse aqui que aumenta a minha... Ai, mas vai ganhar a vida do rei. Adiciona um peão. Um peão tem um segredo. Nossa. Tem um peão que troca de papel quando o rei morre. Meu Deus do céu. Isso é muito zoado, velho. Tá ficando muito difícil agora. Mas eu acho que era a melhor carta que tinha. A menos pior, tá ligado? O que eu tenho que fazer mesmo? Um deles é o rei, né? Nós temos que matar geral, velho. É isso que nós temos que fazer. Tem que não parar de dar tiro, velho. Pega esse cavalo e acerta nesse cara aqui, ó. Pronto. Vai matando cada vez mais. Isso, garoto. Vamos que vamos. Mata. Mata o rei agora. Será que eu já matei o qual era o herdeiro? Vamos ver. Matei. Matei. Um daqueles peões que eu matei era o herdeiro. É isso. Meu Deus do céu. Caraca, não vem, velho. Não vem. Eu vou pegar esse aqui que retira dois peões. Os peões estão muito fortes. Adiciona um bispo e dobra o arco da primeira bala. Eu tenho três balas, velho. Tanto faz. Mas tem muito peão, velho. A gente tem que eliminar alguns. Vamos vir pra cá, ó. Vamos vir pra cá. Matar esses de longe, ó. Tá vendo? Vai matando de longe, velho. Isso. Ataca esse cavalo. Vem aqui pro lado do bispo. Eu vou usar uma carta. Eu não sei. Tem que vir pra cá e matar o bispo. Mata o bispo. Oh, shit. Oh, shit. Você pode, por favor, me tirar daqui? Obrigado. O turno extra. Vou pegar essa parada e matar o... Vou matar o... Não posso. Anda pro lado. Mata esse aqui. Boa, matou. Vamos ver a dama. A dama não veio perto. Cara, tá ficando difícil. Tá ficando complicado. A dama tá quase morrendo. Mas eu não tenho muito o que fazer. Volta. Mata isso aqui. Usa o bispo. Vai longe, velho. Vai aqui, ó. Nossa, eu não posso. Tá tudo lotado as casas, velho. Sobe. Mata o peão. Jesus, os caras vão me dar checkmate, velho. Mata o rei. Mata o rei. Matou o rei. Matou. Boa. Matei o herdeiro também. Nice. Mano, eu vou conseguir vencer o normal e não vai aparecer pra mim o... Ah, não vai aparecer, velho. Que zoado, velho. Adiciona três peões e aumenta o meu range de tiro. Mas esse é bom, hein? Quando eu mato um cavalo e eu tenho um turno extra. Isso é muito bom. Mas fica mais forte o rei e a rainha. Tudo bem. Não tem problema. Vambora. Cara, que loucura que tá esse jogo aqui, velho. Mas eu não vou conseguir fazer o final que eu queria. Eu vou ter que jogar mais vezes aqui. Vamos avançar e vou atirar. É isso. Quando eu mato o cavalo eu tenho um turno extra, rapaziada. Essa é a parada, velho. Vem pra cá. Esse é o rei? Esse é o rei. Pera, mata... Uh, pera aí. Pega isso aqui. Atira no cavalo. Pera. Atira no cavalo. Boa. Mata a torre. Mata aquele herdeiro. Meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo mais. Calma. Respira. Vem pra cá. Não posso. Vem pra trás, então. Não posso. Ah, meu Deus. Eu vou morrer se eu escolher errado. Pera. Pensa o que você tá fazendo, seu idiota. Uh, acho que aqui ninguém pode me atacar. Vai. Ótimo. Atira no rei. Atira no rei. Atira no... Não dá. Faca. Tudo bem. Uh, o que eu posso fazer? Eu posso usar o bispo. Quanto que é o... Nossa, o rei tem muita vida. Eu vou pra trás das minhas inimigas. Boa. Tudo no extra. Atira. Atira. Não posso atirar de novo. Faca. Usa a torre. Vem pra cá, ó. Ah, meu Deus. Eu não posso errar agora. Acho que aqui eu posso. Aqui eu posso. Turno extra. Atira na torre. Peguei mais uma carta. Atira no rei. Matou. Boa. Chegamos no final, hein? Vamos ver agora. Eu não consegui pegar as duas cartas. Eu peguei o livro vermelho. Teria que pegar mais uma carta pra ver o final secreto. Vamos tentar matar o modo normal, pelo menos agora. Tentar vencer essa partida aqui, hein, gente? Bora. A gente avança e senta o dedo nessa porra, velho. Aí, ó. Recarrega. Se mantém aqui. Vai atirando. Boa. Turno extra. Não para de atirar, maluco. Recarrega. Ah, mata. 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 Nós. Matei, rapaz. Matei o rei de novo. Boa. Ganhamos no modo normal aqui. Cara, eu precisava ganhar o bagulho lá, velho. Eu precisava ganhar aquela carta extra só, que faltava. Mas eu não consegui. Mas tudo bem. Esse aqui foi Shotgun King, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai tentar em próximos episódios aí, tá bom? Vou trazer uma pessoa que joga xadrez aqui pra jogar comigo. É, rapaziada. Vou trazer um youtuber de xadrez aí. Quem que vocês acham que é? Coloca nos comentários aqui embaixo. Ou quem vocês gostariam que fosse, tá bom? E como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Tchau!